Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. A polêmica do momento, né? Eu não quero nem falar aí no nome da pessoa que falou aquele monte de besteira, mas eu acho que alvo mais que a neve, como diz a palavra de Deus, quem não se tornar como uma criança não vai herdar o reino do céu. Então, alvo mais que a neve nessa terra são as crianças que não têm maldade, são as crianças que não fazem mal para o próximo, não fazem coisas horríveis que um adulto faz, né? Apesar que tem histórias aí de casos policiais que crianças, vamos dizer, de 10, 11 anos cometeram assassinatos, mas são raras essas situações. Mas alvo mais que a neve mesmo, são raros os que são alvo como a neve. São raros os que têm um coração puro, são raros os que têm um coração sincero, são raros os que querem o bem do próximo. São raros os que querem ver você feliz, você alvo, você com a vida completa de felicidade, que ser alvo como a neve, na minha opinião, é ter felicidade que vem do céu, a paz que vem do céu, a paz que vem de Deus. Então, essa paz nós precisamos buscar para nos tornarmos alvo como a neve. Então, que Deus abençoe, que Deus abençoe o cantor que falou as besteiras, que não tem nada a ver com racismo, mas que tem a ver com a pureza espiritual, com a pureza do nosso coração, com a nossa salvação, que para nós sermos salvos como a neve, nós precisamos buscar ser limpo e puro como criança, para herdar o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar por ele, né? Vamos orar, não só apontar o dedo, apontar os defeitos, vamos orar por ele para que ele se arrependa e volte ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Lembrar-te pois de onde caíste Antes que chores de dor Te arrependa enquanto é tempo Volta ao primeiro amor Lembrar-te pois de onde caíste Antes que chores de dor Te arrepende enquanto é tempo Volta ao primeiro amor Esse é o meu recado para ele Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Para de falar besteira Obrigado, gente! Podemos aproveitar